Olá, muito bem-vindo, Evandro Oliveira aqui falando, bora lá para mais um vídeo, hoje falando aqui do robô MiniDollar, mostrando aí a performance do mês de junho, vamos para a terceira semana com o robô Lembrando que eu gravei as duas primeiras semanas do mês de junho, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo para você acompanhar, começamos com uma banca de dois mil reais, que é o gerenciamento desse robô, você já começa operando com dois contratos, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, você vai entender certinho o que eu estou falando, se você chegou agora, novamente se inscreva no canal, deixa aquele like, nos acompanhe no Instagram temos o Instagram agora, link na descrição também, lá eu posto diariamente como estão sendo as operações, bem bacana é, vale a pena conferir, tá bom, é, então vamos lá, estamos com mil e noventa reais, né, de lucro e vou rodar aqui o replay da semana com esse robô, conforme foi nos últimos vídeos, eu vou parando, vou narrando aqui para vocês, então vamos lá, eu vou rodar do dia quinze ao dia dezenove o replay, tá bom, e vamos lá, vamos ver o que que acontece, uou, bem rápido, dia quinze, tá, dia quinze, o mercado abriu o mini dólar com um gap de alta, a força compradora aqui, jogou o mercado para cima e nós entramos nesse ponto e saímos aqui tá, totalizando aí, cento e cinquenta reais, sete pontos, sete pontos e meio, né, sete vírgula cinco foi onde nós saímos aqui, tá, o mercado foi forte, voltou e pegou o nosso stop aqui nessa linha beleza, primeiro dia aí de ganho, vamos para cima, novamente, o robô, ele encerra as suas operações e o mercado continua normal, né, você pode deixar ele ligado que ele não vai fazer novas entradas é, segundo dia, né, dia dezesseis, dia dezesseis, o mercado abriu com um gapzinho de baixa, vamos ver o que vai acontecer até agora aqui ele não entrou opa, abriu lá embaixo, ó, o mercado abriu com um gap de baixa, tá bom uma força vendedora aqui, derrubou o mercado e nesse ponto aqui nós vendemos, tá, vendemos lá embaixo depois que perdeu a mínima aí, é, não sei se foi a mínima aqui mas depois que perdeu esse ponto aqui do dia anterior, vamos ver o que vai acontecer opa, dia positivo também, tá, o mercado derreteu, vendeu aqui ele desceu até esse ponto, subiu de novo e o stop móvel tirou a gente dia positivo também, é, deu dez pontos, né, dez pontos, duzentos reais é, na, na terça-feira, dia dezesseis vamos lá, rodar novamente, o robô encerra as operações, né, o mercado segue a trajetória dele, normal e colocamos o dinheiro no bolso dia dezessete, quarta-feira é, mercado subiu no dia anterior, gapzinho de baixa mostrando uma força vendedora aqui, vamos ver o que vai acontecer opa, deixa eu pausar aqui é, mercado desceu, desceu compramos aqui nesse ponto, né, compramos nesse ponto e, vamos ver se sobe, já posicionou aqui o stop loss, né mercado aqui querendo subir nesse, a partir desse ponto aqui, vamos ver show de bola, certinho a operação, hein desceu, pegamos aqui um, uma compra, né mercado brigou um pouquinho e decolou é, pegamos aí, vinte e cinco pontos, galera vinte e cinco pontos, quinhentos reais tá no dia dezessete, quarta-feira sensacional aí a operação do robô, a entrada vamos lá, seguindo novamente, pessoal, se inscreva no canal deixa aqui de like, nos acompanhe lá no Instagram, link na descrição próximo dia, pessoal próximo dia, vamos ver é, compramos aqui nesse ponto, tá o mercado foi, voltou é, já posicionou o stop loss, né o mercado com um gap enorme de alta foi loss, hein, pessoal foi loss dia de loss aqui, ó menos quatrocentos e dez reais dia de loss, é, dia de loss menos vinte pontos aí quatrocentos e quatrocentos e dez na via de loss, tá dia de loss vamos seguindo segue o gerenciamento ele não entra mais não se expõe mais, né o gerenciamento dele é vinte pontos próximo dia, pessoal é, dia dezenove sexta-feira o mercado abriu com um gap de baixa tá o robô veio aqui já entrou comprado lembrando que ele opera, pessoal com dois contratos, tá nesse setup dois contratos é, já estamos aqui positivos cem reais tá deixa eu abaixar aqui o stop loss já tá posicionado sensacional o trade gapzinho de baixa, né mercado com uma força compradora aqui, o robô entrou nesse ponto e carregou a operação aí até esse ponto aqui certo, fechou é, totalizando aí dois mil e vinte, né começamos a banca com dois mil reais dobramos a banca, pessoal na terceira semana sensacional, hein é, quatro mil e vinte totalizando aí dois mil e vinte um total na semana de deixa eu pegar aqui quarenta e seis pontos na semana maravilha performance no mês totalizando aqui cem pontos no mês cem pontos, pessoal novamente todas as informações para você ter acesso a esse robô link na descrição temos também o robô do mini índice tá link na descrição também me chama no whatsapp também siga a gente lá no instagram tá bom forte abraço para vocês e bora para o mercado e aí e aí e aí e aí